Ano passado falei mal do showbiz Love and peace, sex, drugs, rock, parties Esse mês tudo eu fiz Cadê a Beatriz? Atriz, eu e eu quis Tô feliz, quem disse que eu ia não ser o cara mais pica Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica Salve LC, satisfação Oh, 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 oh Faço verso na hora, cê sabe que eu sou mito Agora já vou te flancando meu mano cê tá ligado não te mito Agora maluco, você sabe que sua morte eu cogito Cê sabe que você é LC, sua derrota é salgada então é Lx2 Mas não vai ganhar de mim o papo é reto Agora o conteúdo é concreto Meu mano cê vai perder então aceita Olha a barriga do moda, parece sua bochecha direita É igualzinho, cê perde aqui, não avança Você é pesado, mas não pesa na minha balança Porque comigo é sem receio Você tá ligado, meu mano, agora já chegou na queima Na hora de bombardeio e eu te espanco Faço o meu papel, meu verso é real, seu rael Mas cê não honra em Israel Bota ele, bota ele, bota ele L, shit, na moral Mas eu sou foda tipo aquele card que cê acha no final Cê tá ligado, eu rimo aqui e me declaro O Kant é tão mito quanto o Bolsonaro Cê tá ligado, meu mano é tudo no meu nome A arma liberada, minha arma é o microfone Cê tá ligado, agora o LZ matou esse frago Minha arma é o microfone, diz pra ver, já te mato Cê tá ligado, eu te mato aqui no armlock Eu não vou te dar essa arma, pois eu não armo os docks Cê tá ligado que isso é muito hip hop Meu fã mob de percebe, o seu fã o Kant é pop Isso daqui é foda, cê tá ligado que eu rimo Ei Kant, tô te dando uma aula de trocadilho no seu próprio estilo Se quiser um pouco mais eu te ensino Caralho Vamos lá, vamos lá Meu Deus Tinha o beat do Bob que quando o Bob fazia os caras falavam Viu o beat do Bob? Só por Deus Esse cara é o Kant, eu vou ganhando no instante Do hip hop, eu sou amante aqui nessa levada Viu mano, cê sabe que o seu sonho é frustrante Cê é muito arrogante, cê nunca vai mandar nada Fica com sua boca calada, cê não é de quebrada Eu te deixo quebrado, só mandando a rima improvisada E quando eu pego no mic, sou tipo Mike Tyson Aqui tá o ruim e aqui tá o som Sabe meu mano, que é muito foda, tipo M35 Mano, não sei, cê tá ligado que agora é minha vez Cê sabe, meu mano, é tipo Taikon Tô Aula de flow com o Mike, se quiser eu te dou Só que cê tá ligado, faço a improvisação Eu sou real, não sou rael E segui as batidas do meu coração Foda Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Bata ele, mata ele, mata ele Batidas do meu coração Pode crer que agora te ensino R.A.P O verso que é bom, você tem que aprender Minha rima é na hora, e você vai saber Segue as batidas do meu coração agora Que daqui a pouco parar é de bater Morou, só que eu tô nessa trilha Microfone é arma e cê caiu na armadilha Até porque rima cê não junta Fala de Bolsonaro, porque sua rima Rá vagabunda Aê, droga de um louco agora Cê tá ligado, mano O cante vem, não canta a vitória Aê, maluco, cê só dá vacilo Do que adianta dizer que é arma Se cê não puxa o gatilho Aê, olha só que agora cê é um menino Por isso, maluco, na rima eu já te elimino Porque aqui você não tem decência Quer me dar aula de trocadilho E totidô de referência Se matem, filhos Eu começo Vai lá pra terminar Vai lá pra terminar Aê Meu coração parou de bater nesse jogo Segui a batida do Nota Fiz ele bater de novo Sabe que eu rimo contra o adversário Você não é o crime Vai MC Maria do Rosário Não é isso não, sua cara é feia Agora cê vê que meu verso aqui incendeia Porque cê falou de Bolsonaro Isso é fato Mas ele não vai vir desvastar a minha aldeia Só que você não tem ideia LC morre incompreendido Então me chame de Enéas É poucas ideias pra você mais cedo Eu vou te apontar o dedo, sua burra E você virar o... Demorou Só que aqui cê é boia Cê é o Enéas na rua Cê é o Enóias Aê Cê sabe que aqui eu sou mito Seu freestyle é mais chato do que horário político Eu sou o Enóias na rima Eu tenho sentimento Eu pego o microfone E eu tô chapando a todo momento Cê tá ligado Faço a improvisação E a minha missão É chapar todos os meus irmãos Demorou Meu mano não é assim Agora eu chego no verso do começo ao fim Porque eu passei informação E quando cê vive chapado Eu deixo a galera são No início ao fim cê se fudeu Legal O início é você E o fim sou eu Cê passa Pra ele cê tá ligado no hostel Eu sou tipo Jesus No rap eu sou pique ou apóstolo Não é não Pode ver que cê ajuda Porque no jantar cê comeu Mais que o Judas Aí já era Eu vou no meu caminho Você é o fim Depois eu inicio o caminho